E aí E aí A primeira tradicional aqui está o árbitro Ele mandou, colocou a bola pra área Fábio Santos tentou, a bola passou pra todo mundo Vai se perdendo, atenção, já autorizado Ele vai bater, correu pra bola, meteu, broca, coma Ficador da Clube Muricy pegou Alba RT vai pro ataque, atenção, jogou nas homens de perigo Carlos Magno Vira Palma, Thiago Leal, escantejo, Armandone, Balotelli Arrancada do troco, o azul chegou, passou para o Leomir Virou, soltou pra Fábio Santos, o Tomal O Fabinho jogou no miolo, para o Leomir Abriu para Balotelli, penetrou na meia Pode marcar tudo, pronto Balotelli atirou, bateu na saque O goleiro saiu, a bola vai para Espinado Marro, no pronto, ele tentou Colocou nas homens em perigo, a bola vai pro gol Defendeu o goleiro, Thiago Leal Sensacionalmente Abriu para Soares, vai pelo lado esquerdo Vai lançar a bola na área, pede, Guerreira A bola na área, ele vai, Sassarica Pra lá, pra cá, tá marcado pelo Maru Viana, quando foi na cara do gol Chega a saga fechando, a bola vai se perdendo Pela linha do fundo Ele descendo o município, vai correndo pela direita Balotelli, boa arrancada para o Entenda para Leomir, puxou para lá, para cá Pode bater, rolou para o lado esquerdo Para Gabriel Davis, apontou, atirou Goleirão, vai, soltou Agarra de novo, Thiago Leal O município pegou, vai jogar Finto, atenção, vai bater Bateu Não marcou o árbitro Bandeira marcou o impedimento Bandeira invalida Machado É, o detalhe, o município fez a grande jogada Do lado direito Colocou para Leomir na cara do gol Vem, município, sobrou para o balotelli Emendou um chute pelo anilho fundo Tá tudo legal, o município correu Bateu, nossa senhora da badia Longe, muito longe TPI Tida para o Vaitê, correndo, batendo Colocando lá no perigão Olha a bola, caiu na cabeçada para o gol Foi fraca E o goleirão chegou para bater tranquilo O Thiago Leal Olha o Vaitê tentou beliscar com o Leomir Não deu Sobrou o Leomir, pegou agora Perto da área, derrubado Vai para a bola, atenção Bateu, girou na cara do gol De cabeça, Ramos O goleiro estava lá Olha o Vila Nova Vai chegando o Vila Nova Bola, despachada para a área Para o Mancini Fum O Loury capou para o Vaitê Andro fica com ela, calibrou Jogou a bola para a área Para o Balotelli O goleiro esclamou E a bola fica ali, clicando Na Avenida Brasil Vai passando o Município Para lá, para cá Jogou na cara do gol Vai subir Fábio Santos Tentou, aterrizou no gramado Sem fazer nada Termina o primeiro tempo Atenção Joga a bola para a esquerda Para o Fabinho Embou A bola larga para o Balotelli Chocou Para fora do gol Para fora do gol Por cima do gol Para o Balotelli Para o Balotelli de cabeça A bola sai a esquerda A bola A bola ficando Quieta a bola Ele vai parar Alex Morici Lançou para Leomir Preparou Pintor e perna Direita O Coleirão Mete a mão na bola Balotelli acionado Penetronária Vai saindo gol Atenção Atirou A bola vai se perdendo Para fora do gol A bola fica para o boiadeiro Penetronária Perigo Jogou Atravessada A bola vai entrando Contra Gol Do Vila Nova Olha vai ter Morici chegou Bateu de longe Não tem nada Desespero Não dá Leva não Abriu lá pela esquerda Vai ter a perna Agora o jogo Leomir com a bola Vai saindo jogando Coloca na cara do gol Para o Robinho Ativa para o gol Para fora do gol Robinho Subidão Elton já falou Subidão no jogo Meteu bala para fora Tiro de meta em véu Vai para a ponta Ali Fabinho vai também Leomir pegando na esquerda Jogando na cara do gol Para Mário Lucas Chegou a zaga Cortou Vem para Ramos Tentou Temar de primeira Bate de primeira Não deu Volta para Morici Jogou Bala para a área Chutou Meio esquisito Mário Lucas O goleirão vai Tocou Mas o braço Camisa 18 Leomir Bateu Jogou para Ramos Cabiceou fraco O goleiro Bala Cinco Cinco Olha aí Pode dar tempo Bala para Leomir Para Balotelli Pela meia esquerda Atenção Vai funcionar Atirou Bala Saiu A direita Na meta Da linha Descida No IT Dá para o Alex Morici Desceu Cabiceou Jogou para a área Bala vai passando O goleiro Despalmou Corta De quatro Bala vai para fora Termina o jogo Vila Nova ganha Da URT No Zama Nasceu 1x0 O IT Teve mais chances Nasce o que vale É bola No barbante Acabou o jogo 1x0